O frio marca as manhãs do sudeste. O Parque Nacional do Itatiaia, na região serrana do Rio de Janeiro, amanheceu coberto de geada, com 4,3 graus abaixo de zero. E a sexta-feira vai ser de chuva forte em quatro das cinco regiões do Brasil. Ventos espalham a umidade e causam temporais, do nordeste até o sul. Tem risco de granizo do oeste gaúcho até o sul de Mato Grosso do Sul. Uma grande quantidade de chuva pode provocar inundação e deslizamento em Mato Grosso, Amazonas e litoral da Bahia. Faz sol e a umidade do ar fica baixa à tarde, do sul do Piauí até o norte do Rio Grande do Sul. Em Palmas, 35 graus. No Rio de Janeiro, 30. Em São Paulo, tempo firme com 26 graus. Em Natal, 29. Em Florianópolis, também 29. E em Brasília, chove e faz 22 graus. Música